Música Olá senhoras e senhores, está no ar a Opinião Livre aqui no canal 20. Hoje direto do Tá na Mesa da Federação, onde acontece a palestra do presidente da Assembleia Legislativa, Giovanni Scherini. Fica conosco. Fica conosco. Está na Mesa da Federação e o palestrante de hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Giovanni Scherini, que vai falar sobre cooperação, o Rio Grande acima das diferenças. O senhor, durante os três mandatos na Assembleia, defendeu muito o cooperativismo, né deputado? É, a minha vida, a minha história, eu tenho como filosofia de vida a ideia da união, da cooperação. Acho que esse é um grande papel que nós políticos temos que exercer, porque o que fazer, as pessoas, os empresários, sabem. O que nós precisamos, como político, é ajudar na organização, é ajudar no como fazer. E a melhor forma é de forma unida, de forma cooperativa, de forma organizada. E hoje nós podemos trabalhar nessa área em todos os setores da sociedade, no próprio associativismo, como também no sistema empresarial. O caminho é esse. É a cooperação para o bem da própria vida da pessoa, porque quando a gente trabalha em comunhão, a gente é mais feliz, a gente é mais alegre, a gente está de bem com a vida. E também na questão econômica, porque junto você pode ganhar mais, você pode ter um maior resultado, pode comprar para um menor preço e ter um resultado social e econômico mais positivo. Cumprimentos, presidente. Obrigado pela entrevista. Obrigado e coração na mão. Vamos lá. Obrigado. Está na mesa da FederaSul com palestra do presidente da Assembleia Legislativa, Giovanni Scherini, que fala sobre cooperativismo. Eu tenho a grata satisfação de conversar agora com o Virgílio Périos, que é presidente da Ossergs Sescope. Sescope. Tudo bem, Virgílio, como vai? Muito bem, um grande abraço. Importante a palestra do deputado, presidente da Assembleia, Scherini, que a mensagem dele é bem clara. O Rio Grande do Sul tem que cooperar mais nas instituições, nas pessoas físicas, nas pessoas jurídicas, cooperarem mais, que o Rio Grande do Sul precisa crescer. E deixar um pouco de lado as nossas diferenças, ou respeitar bem as diferenças, porque aí nós vamos entender no essencial. O essencial é pensar o progresso e o crescimento do Rio Grande do Sul. Quais são os desafios agora, daqui para frente, para o cooperativismo brasileiro? Colher os frutos de toda essa ideia da cooperação maior. Cooperativas entre si, com maior número de crescimento de sócios. Podemos garantir que o cooperativismo gaúcho cresceu muito. Hoje o cooperativismo gaúcho ocupa o segundo lugar a nível nacional, coisa que há três anos não era, nós estávamos em quarto lugar. Significa dizer, no ranking nacional, o cooperativismo gaúcho cresceu muito. Só perdemos hoje para São Paulo. Quantos associados vocês têm na OCEARGS hoje? 1 milhão e 800 sócios, das pessoas físicas todas, e uma participação em cerca de 50% do ranking do agronegócio gaúcho e 11% do PIB gaúcho. Isso significa dizer que o cooperativismo, apesar da crise mundial, se fortaleceu. Ele nasce da crise, consegue superar a crise e cresce mais nesse momento. É a grande proposta da Assembleia, da nova Assembleia, do novo presidente, dizendo o seguinte, vamos nos unir, vamos cooperar, que aí vamos crescer juntos. O Sérgio Sescope se preparando para o 13º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, que ocorre no segundo semestre. Um grande momento nacional de fortalecimento do cooperativismo, inclusive no ano eleitoral importante, em que iremos também desafiar os nossos candidatos à presidência da República, para serem mais afinados com as propostas próprias cooperativas e da teoria da cooperação a nível de Brasil. Beleza, presidente. Parabéns pelo trabalho. Um bom evento. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês todos. Obrigada. Eu converso agora com o vice-presidente da Ossérgio Sescope, Irno Preto, que veio prestigiar o deputado Giovanni Scherini, presidente da Assembleia Legislativa, que hoje palestra no Tá Na Mesa da Federação. É um prazer tê-lo novamente no programa, Irno. Prazer é meu estar presente, especialmente por esse grande cooperativista que é o deputado Scherini, um parceiro da organização, sempre presente e é um filho do cooperativismo. E nós ficamos felizes por ter uma pessoa tão cooperativista num posto tão elevado. Como o senhor está vendo o cooperativismo no Rio Grande do Sul? Ah, num momento muito forte, muito positivo, até por esta razão própria, né? Um parceiro solidário ao cooperativismo, emergente do cooperativismo, tanto foi funcionário do cooperativismo de crédito, do cooperativismo agropecuário, tem cursos. Então, ele está nessa posição hoje de presidente da Assembleia, que nos gratifica, nos dignifica, além do aspecto todo, né? O cooperativismo de um modo geral no Estado, a própria Cicrede, olha o desenvolvimento que ela está tendo, um crescimento autêntico. Nós tivemos agora, recente, o Fórum do Pensamento com a Unimed, um trabalho interessante, bonito, preocupado com a questão política do Rio Grande. Nós temos as Uniodontos no ramo de saúde, muito forte, muito presente. Nós temos as agropecuárias com essa safra fantástica que deu de novo, e que é a recuperação do Estado, está o próprio governo feliz, porque está recebendo mais recursos do que tinha em função da safra agrícola. Se nós, do cooperativismo, estamos com mais de 40% do agronegócio nas cooperativas, nós estamos felizes pelo Rio Grande e pelo cooperativismo. O setor vem crescendo bastante, então? Muito bom, está se consolidando em números. Nós, inclusive, estamos na arrecadação do Sescope, que é aquele recolhimento do Sistema S. Nós passamos de janeiro para cá, Minas Gerais e Paraná. Nós só estamos atrás de São Paulo, o que demonstra um crescimento real, de fato, inquestionável, uma vez que é recolhimento de impostos. O senhor também preside a Uniodonto do Rio Grande do Sul, né? Como é que estão os trabalhos? Está bem, está bom. Nós estamos fazendo essa parceria nova, essa intercooperação com o sistema Sicred em todo o país. A federação fechou o contrato com a central das Sicredes, então também é um segmento que mostra a confiança, a segurança do cooperativismo nos seus pares. Bom evento, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, sucesso a vocês também.